Programa Seguro. Oferecimento. Porto Seguro Consórcio. Nós te ajudamos a alcançar o seu objetivo. Bradesco Seguros. Conte com a Bradesco Seguros. Agora e sempre. Sulamérica Saúde Integral. Pra você viver melhor por inteiro. Zurich. Proteção para pessoas, empresas e para o planeta. Boa noite. Mais um domingo, mais um Programa Seguro. No programa de hoje nós vamos conhecer o Grupo Exalt. Uma outra opção para você, corretor de seguros, ampliar ainda mais os seus negócios. O Programa Seguro já está no ar. Para falarmos sobre novas formas de associativismo, novas formas de gestão de corretora, outras possibilidades, nós vamos receber um especialista, o meu amigo Christian Menezes. Christian, muito obrigado pela tua presença. Agora, à frente do Grupo Exalt. Obrigado mesmo por estar aqui com a gente. Olá, Boris. Boa noite. Boa noite a todos os espectadores. É um prazer e uma honra estar aqui para mim, batendo esse papo contigo. Você sabe que eu vou fazer uma analogia aqui? Espero que eu seja feliz nela. Mas eu, pelo menos, era muito fã dele, do Jô Soares. Acho que para você, você aqui para mim, é como estar no Jô Soares do Seguro. Muito obrigado. Mas eu emagreci bastante na pandemia aí para tentar fugir, mas sem dúvida nenhuma é um grande elogio. Mas é claro que o Gordo lá era super capaz e competente. Se eu chegar nos pés dele, no calcanhar dele, eu vou ser um cara extremamente feliz. Mas obrigado aí pela comparação. Cristiano, depois de uma folga aí, de uma recuperação de energia, você, depois de uma carreira brilhante aí, sempre defendendo camisas importantes, sempre do lado das seguradoras, você topa um novo desafio, um desafio muito bacana, que é estar à frente do Grupo Exalt. Queria te dar os parabéns pelo desafio e dizer como é que está sendo, você me indica como é que está sendo essa mudança, porque agora você vê um pouco o outro lado da conversa. É, exatamente. Foi uma experiência muito bacana, Boris. Você sabe que depois de um período sabático, aliás, tirei esse período me inspirando em um dos profissionais com quem eu trabalhei em experiências regressas aqui, e foi um período muito importante de reanálise, de pensar um pouco na carreira, e durante esse processo eu pude concluir que, algo que na verdade eu já sabia, mas que durante algum tempo me escapou. No fundo, eu sempre trabalhei para os corretores de seguros. Eu estava fazendo uma reflexão na minha carreira, desde quando eu comecei, a história é longa, a gente precisaria de alguns programas para falar e não vamos fazer isso, mas quando eu comecei como contínuo, a minha primeira obrigação, a principal obrigação era montar as apólices. Olha, isso é impensável hoje. E tinha lá uma carteira de corretores, que era a principal carteira da unidade onde eu trabalhava. Então, minha função era, além de montar, entregar pessoalmente essas apólices para os corretores. Então, de lá para cá, ou seja, já vão mais de 30 anos, eu sempre, de alguma forma, independente da área que eu trabalhei, trabalhei para os corretores de seguros. Então, agora, digamos que eu só oficializei o lado, digamos assim. Sem dúvida nenhuma, vai se tornar uma experiência muito gratificante. Eu acho que é importante, e o mundo deveria ser assim, a gente sempre analisar os dois lados. Toda subida é uma descida, depende do lado que você está. Mas, evidentemente, que agora é um novo desafio e estar à frente do Grupo Exalta, um grupo já de sucesso. Eu queria que você já contasse para mim, para nós aqui, tem pouca gente nos ouvindo, como é que está sendo essa receptividade tua aí desse lado? Como é que você está sentindo esse trabalho? Tem sido uma honra para mim, viu, Boris? Aliás, um grupo de sucesso, o Grupo Exalta, falando um pouco já do grupo, é um grupo que tem como sede e grande atuação no interior do estado de São Paulo, desde 2009, e uma história de sucesso brilhante, e que me apaixonei. Desde a primeira conversa que eu tive com o Conselho de Administração, quando nós começamos a iniciar o namoro, para ver se ia dar match, e felizmente deu match. E quando comecei a conversa, e conheci os projetos, e para onde eles queriam direcionar, e os caminhos que queriam trilhar para o futuro, foi um amor à primeira visita, por assim dizer. Então, tem sido uma honra estar à frente desse projeto, ver a paixão que os nossos corretores, que os nossos associados lidam com as questões, e principalmente o olhar que eles têm para o futuro. E, de novo, estar com eles, capitaneando essa construção do futuro, para mim, tem sido uma experiência gratificante demais. Eu já tive a oportunidade, a convite do Carlinhos, meu grande amigo, que eu mando um abraço, de participar até de um encontro de vocês, e pude dar uma contribuição, falando um pouquinho da minha experiência. Mas, eu chamaria o Grupo Exalte de um processo ganha-ganha, né? Primeiro, você supera de fazer vários, o número que eu tenho na cabeça são 50 corretores, você pode me corrigir, né? Você faz um entendimento entre pessoas realmente diferentes, empresarialmente diferentes, conceitualmente diferentes, mas, através desse conselho, você consegue fazer uma hegemonização de pensamento, que já é importante. Mas, é um ganha-ganha, porque todo mundo se junta para fazer diversas economias, mas, principalmente, ganhar escala e, principalmente, ganhar qualidade e prestação de serviço. Está certa essa minha fórmula? Bom, Boris, você, como sempre, pesquisa cirúrgico e está corretíssimo a sua análise, né? O grupo já vem se preparando, aliás, o grupo, eu diria que sempre à frente, sempre com um olhar para o futuro, se prepara para os próximos passos, né? Então, dessa forma, há alguns anos, ele rediscutiu e redefiniu toda a sua governança. Então, nessa linha, né, de dar mais celeridade, mais profissionalismo, foi criado um conselho de administração, para quem eu respondo, e isso acaba dando mais dinamismo, como eu disse, né? Para o dia a dia, para a condição dos negócios, para a tomada de decisões, principalmente. Sem perder, contudo, a questão do caráter heterogêneo do grupo, né? Eu costumo dizer que a gente fala muito da diversidade, né? As empresas têm que considerar a diversidade, incentivar a diversidade, o que está certíssimo. Mas, para mim, a diversidade vai além um pouco mais do que o conceito que a gente geralmente ouve, né? Eu acho que a diversidade de ideias, ela também contribui para o enriquecimento do negócio, né? As visões diferentes, elas são sempre muito bem-vindas, né? E sempre na busca do consenso e da tomada de decisões com uma visão mais ampla, a chance de assertividade é muito maior. Então, nesse sentido, a gente tem sempre buscando essa busca da diversidade, o conselho representando todo o grupo, e aí, nas reuniões, a gente vai direcionando e ajustando as velas para melhorar, para aproveitar, desculpa, o melhor dos ventos. Legal. Cristiano, nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial. Na volta, eu vou querer falar com você sobre identidade, que eu acho que é um tema que vale a pena a gente conversar olhando o Grupo Exaute. Tá bom? Legal. Nós vamos para o nosso intervalo comercial. Não saia daí, que nós voltamos já já. Nós, aqui da AXA, somos especialistas em dar a segurança que você precisa para correr riscos. Traga seus negócios para a AXA. Somos o seu parceiro nessa jornada. Vamos crescer muito juntos. Estamos vivendo cada vez mais. Mais do que nunca, precisamos pensar na nossa longevidade financeira. Seja para cuidar da nossa vida, realizar nossos sonhos, garantir os projetos da nossa família ou pensar na sucessão patrimonial. Sabemos o quanto é importante ter a certeza de que as pessoas que nós mais amamos estão seguras. Por isso, há 185 anos, protegemos o bem mais precioso. Vidas. Planeje-se hoje para ter um futuro tranquilo amanhã. Conte com a gente. Você sabia? A segunda edição do Cresça com o Vida continua com tudo. Muitos prêmios e até vouchers de viagens. Você não vai ficar fora dessa, né? Mas corra, que a campanha vai até o fim deste mês. Fale com o seu gestor comercial. E aí, partiu crescer com o Vida na Liberty? Você sabia? A Surrai Seguradora é a única especialista no seguro para motos em todo o Brasil e conta com ampla aceitação para todos os tipos de carros, vans e caminhões, inclusive acima de 10 anos. Oferecemos as coberturas de furto e roubo, perda total por colisão e agora também terceiros. Confira as condições e regiões de cobertura com o seu corretor. Você, meu amigo de fé, minha irmã camarada. Passou! Uma amiga de tantos caminhos e tantas jornadas. Cabeça de homem, mas o coração de menino. Aquela que está do meu lado em qualquer caminhada. O seguro é o amigo certo nas horas incertas. Bradesco Seguros. Com você sempre. Quem tem uma empresa bem sabe, só alcança o sucesso aquele que faz bem. Se você tem CNPJ, se liga e anota essa mensagem. Tá bem na hora de se cuidar com a linha Bem-Estar que a Unimed tem. Tem o melhor custo e benefício. Pra saber mais disso, só liga e vem. Plano Bem São Paulo da Unimed. Acesse planobensãopaulo.com.br ou fale com o seu corretor. Se a saúde está bem, sua empresa também. Você não precisa ser faixa preta em tudo. Mas quando precisar, conta com a gente. A Sompo Segura. Sompo. A seguradora faixa preta. A vida de corretora me faz ter cada história. Uma dessas é a da Cris. Ela estava reformando seu apartamento e queria estar protegida caso algo desse errado na obra. A gente não tem ideia do que um cano danificado pode causar. Ainda bem que o seguro que eu fechei com ela tinha cobertura de derramamento e infiltração. Em pouco tempo ela recebeu a indenização. O apartamento ficou lindo. Ver a felicidade dos clientes realizando seus sonhos é o que me move. Pessoal, nada de mudar sua ideologia. Vamos melhorar a sua vida. Conheça os nossos candidatos e candidatas. Emprego, casa e escola em período integral de 0 a 14 anos. Professor Agliberto Estadual 44567. Sou filho do vereador Edson Ribeiro. Vote na renovação. André Ribeiro Estadual 44220. Combozela Federal 4470. Temos um lindo trabalho que você precisa conhecer. Siga nas redes sociais. Juarez Pereira 44440. Estamos de volta com o programa Seguro desse domingo. Batendo um papo com o Cristian Menezes, diretor executivo do Grupo Exalti. Antes do intervalo eu falava com você sobre a identidade. E é um dos pontos que me chamam a atenção. Até comparando com outras propostas que existem aí no mercado. O Grupo Exalti consegue fazer uma coisa que eu acho super importante. O participante do grupo, o aderente do grupo, ele mantém a sua identidade. Ele não perde a sua marca. Ele não perde a sua tradição. E aí por trás ele tem o que nós também já trocamos uma ideia. Os três pilares. Então, essa ideia de não perder a identidade sempre foi um fator decisivo para o corretor tomar uma decisão de aderência ao Grupo Exalti. E depois me fala dos três pilares. Legal. Boris, é isso mesmo. Um dos nossos diferenciais, quando a gente olha para o mercado e faz análises comparativas, enfim, é de que o grupo, os corretores do grupo, melhor dizendo, eles têm a sua marca preservada. E a gente sabe que a marca, a construção de marca, ela é importantíssima. Principalmente em cidades dos interiores. Especialmente falando aqui do interior, especificamente falando do interior de São Paulo. Então, esse não está dentro dos pilares, mas eu diria que talvez fosse, se fosse considerado um pilar, o nosso principal pilar. Então, o corretor, ao ingressar no grupo, ele tem a sua marca preservada. E isso nós não abrimos mão. Nós apoiamos, inclusive, pelo contrário. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais dos pilares e a gente incentiva e procura soluções para que o corretor tenha a sua marca cada vez mais fortalecida na sua região, com seus clientes. preservando o seu legado, que eu acho que é, sem dúvida, um dos grandes valores de uma empresa. Antes de entrar nos seis pilares, outro ganha-ganha que eu vejo é o fator tempo. No momento em que você tem uma estrutura que dá suporte, eu sei que você vai falar sobre isso em diversas áreas, aqueles ladrões do tempo, do dia a dia do corretor, que vocês, como grupo, conseguem resolver, porque vocês é que fazem uma interlocução mais forte com as companhias. Isso também é um fator importante na decisão de alguém aderir a um grupo de corretores? Boris, fantástico, sem dúvida. Desde quando eu cheguei, eu tenho dito e cada vez mais reforçado essa opinião, de que a nossa grande missão aqui é, de um lado, oferecer para os nossos corretores, para os nossos associados, uma capacitação e uma profissionalização cada vez maior, de modo que ele consiga aproveitar o máximo a velocidade de crescimento do nosso mercado. E, do outro lado, que a gente ofereça toda essa expertise na distribuição dos produtos, das seguradoras, enfim, dos nossos parceiros. Nesse sentido, acho que está talvez a nossa grande proposta de valor. De um lado, eu ofereço para os corretores todo esse processo, uma interlocução, uma intermediação, acho que eu poderia dizer, única. Então, eles falam comigo, falam com o nosso escritório de administração e a gente se encarrega de fazer essa comunicação. E, do outro lado, também é uma verdade. Se um dos nossos parceiros deseja fazer o lançamento de um produto, de uma campanha, de uma promoção, enfim, qualquer coisa que seja, ele tem um único interruptor que se encarrega de fazer toda a distribuição nessa rede de, hoje, de 50 corretores. Então, é isso, é uma relação realmente ganha-ganha, inclusive de tempo. Os teus ex-colegas, os teus ex-concorrentes, agora passam a te receber de uma outra forma. Antigamente, você acotovelava lá na recepção, num horário com o corretor, agora não. Eu tenho certeza que você foi super bem recebido, porque esse mercado de seguradoras e de corretores mantém essa harmonia, mantém essa amizade, mas é isso mesmo, o pessoal agora te trata melhor do que quando era concorrente? Essa é uma visão muito interessante, viu, Boris? É exatamente isso. Na primeira reunião que eu tive em uma seguradora, uma experiência diferente para mim e, certamente, para o colega que estava ali também do outro lado, porque já me conhecia. Mas todos, de um modo geral, têm me recebido muito bem de portas abertas. E eu vou pedir aqui um minuto para compartilhar uma experiência interessante. No passado, eu tive uma das pessoas com quem eu trabalhei, um dos profissionais, ele vinha de um outro mercado. E a primeira experiência dele, ou uma das primeiras experiências do nosso mercado, foi o Conec. E aí, naquele vai e vem ali, nas passeadas, digamos assim, do Conec, ele nos viu num estande de um concorrente, batendo um papo. E quando a gente voltou, ele falou, deixa eu entender. Não vai entender nunca. Não, de onde eu vim, a gente queria matar o concorrente. Matar. Acho que é um português bem claro. Eu falei, não, aqui a gente se trata de uma forma diferente. A gente se respeita e até se gosta. Então, essa é uma dinâmica que talvez acho que só o nosso mercado tem, que é um grande diferencial. Agora, Cristian, de uma forma bem sintética, os três pilares no que se baseia, o que eu sei que é o pensamento do Grupo Exalta, e você está dando força a isso. Legal, vamos lá. Falamos dos três pilares. O primeiro é capacitação. Importante. Depois, passamos para o serviço e, ao final, tecnologia. Dentro da capacitação, nós temos um programa que nós apelidamos, não apelidamos, não apelidamos, mas nominamos de Unisalt, ou Universidade Exalta. É um programa amplo de capacitação. Eu não arriscaria aqui de falar todos os cursos e treinamentos, porque são mais de 25, verano 30, e se eu esquecer alguma área de capacitação, você não falou aquilo. Mas ele engloba, desde a pré-venda, todo o processo de venda, pós-venda. Então, é um processo bem amplo de capacitação. E eu diria que, num mercado, num mundo, melhor dizendo, onde a escala é o nome do jogo, e eu não diria nem que está errado, mas um dos nossos valores, digamos assim, ou a forma que nós encontramos de agregar mais valor, é oferecendo soluções sob medida. Hoje, às vezes, quando eu me pergunto qual o perfil do corretor do Grupo Exalta, eu digo que nós temos soluções para todos os corretores. E fazendo uma analogia com outros mercados, é quase um one-stop-shop. Você pode comprar todos os produtos numa única parada. Então, a gente tem soluções para atender todos os perfis de corretores, independente do tamanho e momento que ele viva. Esse é um pilar. Aí, nós temos o segundo pilar, como eu disse, que é o de serviço. Então, nós temos aqui serviço de back-office, então, uma equipe preparada para atender a parte administrativa da corretora, optando de serviço de cobrança, sinistros, assistência 24 horas. É uma solução também que desafoga o corretor, deixando ele mais tranquilo para focar na venda, no processo de venda e no relacionamento. Então, às vezes, o corretor fala assim, mas na hora de vender o serviço, essa é uma preocupação, às vezes, que a gente escuta. Na hora de vender o serviço, eu não vou entregar. Pelo contrário, você vai entregar de uma forma diferente. Você vai usar esse tempo que você usava no trabalho operacional ou no braçal para você fazer o relacionamento e dizer para ele, olha, estou acompanhando o seu sinistro, está assim assado. E, de novo, a gente atende em nome do corretor. E o terceiro pilar é tecnologia. Então, nós oferecemos acesso aos principais multicalcos, sistema de gestão do mercado, e também um app exclusivo para os nossos associados. Eu acho que esse talvez seja a grande vedete desse braço. Então, vamos fazer o seguinte. Eu tenho necessidade de chamar o nosso intervalo comercial, mas nós temos ainda um tempinho. Vamos deixar esse app que eu gostei da ideia, eu li a respeito. Eu queria que a gente fizesse isso no próximo bloco. Pode ser? Claro. Então, tá bom. Meus amigos, vamos para mais um intervalo comercial. Não saia daí que nós voltamos já já. Não saia daí que nós voltamos já. E aí galera, belezuras e travessuras? Deixa eu falar uma coisa rapidinho aqui para você que valoriza o seu dinheiro. Você já pensou em adquirir um bem através do leilão? Pegar um carro para o seu passeio, para o seu trabalho através do leilão? Então, fica a dica. A Sato Leilões sempre traz boas oportunidades para você. Acesse o site satoleilões.com.br, faça o seu cadastro e participe do próximo leilão. Quero ver você valorizando o seu dinheiro com muita segurança e tranquilidade. Dole uma, dole duas, dole três. Vendido para você. Você sabia? O HDI Auto Básico é o novo seguro alto para quem sempre quis proteger o carro. Ideal para quem busca custo-benefício e proteção para o dia a dia do veículo. Cotação fácil, pacote completo de coberturas e assistências e o melhor de tudo, até 25% mais barato que o seguro alto tradicional. Hashtag vamos junto aumentar a carteira de clientes com o HDI Auto Básico. Você sabia? Com o Educatu, você aproveita as trilhas de desenvolvimento para reforçar ainda mais o seu aprendizado. Elas permitem que você se aprofunde em cada um dos temas do seu interesse com uma estratégia educacional direcionada. Acesse a Casa do Corretor pelo link icatuseguros.com.br barra Casa do Corretor ou pelo QR Code abaixo e comece a sua especialização agora mesmo. O mundo se modifica a todo momento e vivemos desafios que exigem ações, não só palavras, para construirmos juntos o amanhã que todos queremos. Acreditamos no poder da transformação em direção à mudança positiva. Nossos 150 anos de experiência fazem de nós especialistas em riscos com o objetivo de redefinir o universo dos seguros. Focamos nas oportunidades e continuaremos sempre motivados a criar um futuro melhor. Já pensou no que pode dar certo hoje? Você não precisa ser faixa preta em tudo, mas quando precisar, conta com a gente. A SOMPO Segura. SOMPO, a seguradora faixa preta. Quem tem uma empresa bem sabe, só alcança o sucesso aquele que faz bem. Se você tem CNPJ, se liga e anota essa mensagem. Tá bem na hora de se cuidar com a linha bem-estar que a Unimed tem. Tem o melhor custo-benefício, pra saber mais disso, só liga e vem. Plano Bem São Paulo, da Unimed. Acesse planobensãopaulo.com.br ou fale com o seu corretor. Se a saúde está bem, sua empresa também. Eu sou o meu amigo de fé, minha irmã camarada. Passou! Uma amiga de tantos caminhos e tantas jornadas. Cabeça de homem, mas o coração de menino. Aquela que está do meu lado em qualquer caminhada. O Segura é o amigo certo, nas horas incertas. Bradesco Seguros. Com você sempre. Só de saber que você saiu do planeta, cara. Eu sou do lado do cara que saiu do planeta. É muito da hora. Marcos Pontes, astronauta, orgulho da nação. Astronauta brasileiro, Marcos Pontes, meu senador. Marcos Pontes, o astronauta brasileiro, senador de São Paulo, 222. Estamos de volta com o nosso último bloco de hoje, batendo um papo com o Cristian Menezes, do Grupo Exoc. Cristian, o APP, como é que o corretor possa entender melhor o que é isso? Tem algum lugar que ele possa procurar mais informações? Claro, tem sim. Pode entrar no nosso site, grupoexalt.com.br, com o exalt com x e tem mudo. E lá você vai ter o link, o acesso. Tem um link lá com o WhatsApp. A gente vai ter o maior prazer em atender e responder. Mas eu vou dar aqui um spoiler rapidinho. O APP, nós nominamos de meu corretor de seguros. E é um serviço fantástico que nossos corretores podem oferecer aos seus segurados. E lá, o segurado, ele consegue ter numa visão, em um ou dois cliques, todo um resumo das apólices que ele tem com o corretor. Dando um acesso fácil, ajudando a controlar parcelas em atraso, vigências, enfim. A tecnologia, sem dúvida, vai dominar nossas conversas cada vez mais. Cristian, infelizmente, até pelo horário político, nós estamos chegando aqui ao final da nossa entrevista. Eu quero, mais uma vez, agradecer aqui e desejar sucesso, que eu tenho certeza que vai acontecer. E deixar o programa seguro, realmente, esse grupo simpático, esse grupo de corretores, que é o Grupo Exalto. Parabéns pela tua nova jornada. Sucesso! Obrigado, Boris. Reafirmo que, para mim, foi uma honra. Em meu nome e no nome do Grupo Exalto, eu te agradeço o espaço. Boa noite. Naquela hora, eu vou visitar vocês aí, tá bom? Vai ser uma honra. Estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria de agradecer o seu prestígio e a sua audiência. E no domingo que vem, você já sabe, mais um programa seguro. Até lá. Bradesco Seguros. Conte com a Bradesco Seguros. Agora e sempre. Sul América Saúde Integral. Para você viver melhor por inteiro. Zurich. Proteção para pessoas, empresas e para o planeta.